Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Vamos analisar a pergunta que mais me foi feita desde o último vídeo, onde eu tratei do pronunciamento do Bolsonaro, do Moro e da atuação do Ministério Público Federal, solicitando ao Supremo Tribunal Federal a abertura de inquérito para investigação daquilo que eventualmente fez o Presidente da República e o ex-ministro da Segurança Pública, o Sérgio Moro. A pergunta que mais me foi feita desde a publicação do último vídeo é a seguinte. Professor, o Moro poderia ter liberado para o Jornal Nacional as conversas de WhatsApp que ele teve com o Presidente da República e com uma deputada como forma de provar efetivamente aquilo que ele disse que não fez a partir das acusações do Presidente da República no seu pronunciamento oficial? Essa é uma pergunta muito interessante. Ou seja, eu posso simplesmente abrir em rede nacional, num programa jornalístico nacional, as minhas conversas de WhatsApp e demonstrar para a população que o meu ponto de vista está correto? Essa é uma pergunta muito interessante e nós vamos analisar a resposta a partir do prisma jurídico a partir de agora. Primeira coisa que eu preciso que você perceba é que o WhatsApp pode ser utilizado como prova. Aquilo que se conversa no aplicativo de troca de mensagens pode ser utilizado como prova. Se você ainda tem dúvida, basta acompanhar as causas de divórcio, as causas trabalhistas, as causas que envolvem plano de saúde, os crimes contra a honra, muitos deles, as causas que envolvem consumidor. Todos os dias o Poder Judiciário admite como prova essas conversas de WhatsApp, justamente para estabelecer a verdade dos fatos e fazer com que o juiz possa, portanto, exercer o seu convencimento e chegar à solução mais justa possível. Uma jurisprudência do STJ muito interessante, 6ª Turma 2016, não é uma jurisprudência tão antiga assim, diz assim, O problema aqui da não aceitação do WhatsApp como prova é a ausência de autorização judicial, mas perceba que o STJ admite a prova, a forma como ela foi obtida aqui é que não é permitida por lei. A prova em si é possível, o meio de prova, melhor dizendo, é possível, mas a forma como ela foi obtida nesse julgado é o que tornou impossível a sua utilização. Mas as conversas de WhatsApp como meio de prova são permitidas pela jurisprudência e pela praxis jurídica que nós vivenciamos na atualidade. Então, partindo desse prisma, eu posso utilizar o WhatsApp como meio de prova. Guarde isso. Segundo, eu posso revelar o conteúdo de conversa íntima, portanto, aquelas conversas trocadas no WhatsApp, como é o caso concreto que nós estamos analisando, eu fiz uma tabela para que a gente possa entender as teses a partir das quais a doutrina se posiciona. Primeiro, o primeiro caso é o seguinte, aquele que divulga a conversa no WhatsApp não é acusado de nada, primeiro ponto, ou seja, eu pego uma conversa no WhatsApp e simplesmente divulgo, sem que alguém me acuse de absolutamente nada. Eu não estou utilizando a conversa do WhatsApp como meio de prova para declarar ou demonstrar a minha inocência. Então, eu não sou acusado de nada e a conversa não está protegida por sigilo. Sigilo profissional, por exemplo. Ou seja, eu tenho uma conversa qualquer com qualquer pessoa, não é uma conversa protegida por sigilo profissional, eu vou e simplesmente divulgo a conversa no WhatsApp. Não estou me defendendo de nenhuma acusação. Existem duas teses acerca da licitude ou ilicitude dessa conduta. A primeira tese, a divulgação é lícita. Por que ela seria lícita? Não havendo cláusula de sigilo firmada pelas partes, ninguém assina um contrato com a outra parte declarando que tudo aquilo que eu vou falar no WhatsApp é sigiloso. Então, não havendo cláusula de sigilo firmada pelas partes, nem imposta por lei, como, por exemplo, o sigilo profissional, em tese, não há crime. Essa é a primeira tese. Ou seja, não há ilicitude quando eu divulgo conversa no WhatsApp. Uma vez que a conversa não é protegida por sigilo, nem firmado com a parte contrária, nem sigilo profissional. A tese 2 diz que a divulgação é ilícita. Os atores da conversa possuem direito à privacidade. Portanto, eu não precisaria de um sigilo firmado com a parte contrária porque isso decorreria do seu direito à privacidade. Então, para essa segunda tese, a divulgação é ilícita e configura crime. Que crime? O crime do artigo 153 do Código Penal. Então, para essa segunda tese, existe o crime previsto no artigo 153 do Código Penal porque eu não preciso firmar com a outra parte nenhum tipo de sigilo da conversa uma vez que ela já é constitucionalmente protegida pelo direito à privacidade. Tese 1, tese 2. Agora, isso para quando eu não sou acusado de nada e a conversa não é protegida por sigilo profissional. A configuração desse entendimento muda completamente se aquele que divulga a conversa é acusado e usa a informação para provar a sua inocência. Nesse ponto, se entende que isso é um exercício regular de um direito. Então, se eu divulgo não para me proteger de acusação, você tem uma tese dizendo que a divulgação é ilícita e outra dizendo que a divulgação é ilícita, mas se eu uso a informação para me defender de uma acusação, ou seja, com o fim de provar a minha inocência, isso é um exercício regular de um direito. Até porque o artigo 153 diz que divulgar alguém sem justa causa. Então, parece ser uma causa justa a divulgação de conteúdo em conversa de WhatsApp quando ele é utilizado justamente para provar uma inocência a partir de fatos acusatórios. A partir do momento em que eu sou acusado, se eu mostro uma conversa demonstrando o meu ponto de vista e, portanto, defendendo a minha inocência, isso seria, em tese, reconhecido como um exercício regular de um direito. Qual é o caso concreto? O caso concreto é Moro foi acusado de prevaricar. Ele foi acusado de tentar fazer um acordo para permitir uma eventual interferência política pensando na vaga no Supremo Tribunal Federal. O Presidente da República disse com todas as letras grandes que ele, na verdade, condicionou a aceitação da troca do Diretor-Geral da Polícia Federal à sua nomeação ao Supremo Tribunal Federal. Isso está previsto no artigo 319 do Código Penal. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Aqui está o crime de prevaricação. Ao ser acusado disso, Moro vai e revela os conteúdos de conversa no WhatsApp que teve tanto com o Presidente da República quanto com uma deputada para proteger-se das acusações e, em tese, provar a sua inocência. Então, a pergunta. Moro poderia ter mostrado a conversa que teve com o Bolsonaro e também com a deputada para grande parte da doutrina que estuda o Direito Penal e o crime de divulgação de segredo? Essa divulgação é lista justamente porque foi feita com o intuito de provar a inocência a partir de acusações que lhe foram feitas. Portanto, isso seria o exercício regular de um Direito. Essa é a resposta para a pergunta daqueles que tanto me questionaram se Moro poderia mostrar ou não isso aí. A análise é jurídica. Eu não entro em discussão política. Se você quiser aqui discorrer suas opiniões políticas sobre o fato, pode discorrer. O espaço é democrático, desde que seja feito em tom respeitoso e boa sorte com quem quiser discutir com você aspectos políticos do ocorrido. A análise aqui é tão somente jurídica. Agradeço a sua atenção, fico por aqui e até os nossos próximos encontros.